Boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto, a você de casa. Quero falar com você, pai, você mãe, você aluno, sobre os fake news, boatos que estão circulando em redes sociais, em grupos de WhatsApp, sobre escolas. A cidade de Pradópolis, ontem à noite, muitas pessoas espalhando fake news, apavoraram os pais que foram buscar filhos na escola. O mesmo aconteceu na cidade de Guariba na última sexta-feira. Prefeito e secretário de Educação vieram a público para desmentir boatos de que crianças teriam sido agredidas em escola. Escolas seriam invadidas. Falaram até em massacre. E o pior de tudo isso, muitas pessoas que recebem esse tipo de mensagem sem qualquer tipo de identificação, acreditam e começam a compartilhar. Isso vira uma bola de neve. Em Matão, não é diferente. Está circulando por redes sociais, grupos de WhatsApp, mensagens, na maioria delas, enviadas com voz feminina, sobre ataques em escolas. O que é fato? E o que é boato em Matão? É fato em Matão o que aconteceu na rua, do lado de fora da escola Imes. Uma confusão entre duas mulheres. Fez com que o homem fosse lá, pai de uma delas, e arrancasse da cintura um revólver, apontasse para as pessoas. O homem foi preso, foi levado à delegacia. Só não foi recolhido à cadeia porque pagou fiança de R$ 2 mil. Ele apresentou toda a documentação da arma que era legal. O que é fato? O aluno que estava... Nós até divulgamos ontem que dentro da bolsa do aluno duas facas, nada disso. O que é boato? Que aluno armado invadiu uma escola aqui em Matão? É boato. O aluno estuda na escola. Como que ele pode ter invadido a escola? Ele entrou como qualquer outro tipo de aluno? Informações que nos chegaram hoje. Nós estamos desde ontem atrás de informações. Informações que nos chegaram ontem, de fonte confiável e segura. O aluno chegou, foi até a cozinha, tirou duas facas que tinha na bolsa e disse para a cozinheira, guarda essas facas para mim. Se alguém invadir a escola, eu vou defender a escola. Olha só! A polícia foi chamada, o boletim de ocorrência foi feito, a região inteira, inclusive veículos de imprensa divulgando aluno armado com faca, invade escola em Matão. Não houve invasão, não houve qualquer tipo de agressão, não houve qualquer tipo de ameaças. É preciso ter muito cuidado quando se divulga algum fato, principalmente envolvendo a escola. Todos os pais querem o filho em segurança, todas as mães querem o filho em segurança, e a escola é segura. É claro que fatos acontecem, como aconteceu esse fato em São Paulo, do aluno esfaqueando e matando uma professora. Isso já aconteceu no Brasil mais do que se pensa. Acontece? Claro que sim! Pode acontecer, mas em Matão não está havendo nada, absolutamente nada. Nós conversamos com autoridades policiais sobre esse monte de boatos. Há escolas aqui em Matão que estão, inclusive, divulgando notas em suas redes sociais, desmentindo isso. Nem é preciso. Não dá para acreditar. É uma mensagem que chega em nosso celular sem a pessoa se identificar. Oh, aqui é o Beto Garcia, viu? Sabe o que vai acontecer? Isso, isso e aquilo. A que confirme de onde veio a informação antes de começar a compartilhar. Ou vai virar isso que está virando? Está mudando de cidades. É uma cidade não muito longe daqui. Uma aluna entrou nos dois banheiros, no masculino e feminino, e escreveu na parede. Vai ter massacre aqui na escola. Descobriram quem é essa aluna. Sabe de onde ela tirou isso? De mensagens que recebeu do celular. Então, a internet hoje é muito boa, desde que bem utilizada. E nessa questão não está sendo bem utilizada. É um assunto difícil de falar, é um assunto difícil de se tocar, tem que ter muito cuidado. Mas chega uma hora que não dá mais para ficar em silêncio. Nós temos que confiar na segurança que nós temos em Matão. Na polícia que nós temos em Matão. Professores, nos diretores. Sem alvoroço. Acompanhe o que seu filho faz. Acompanhe ele até a escola. Visite a escola. É importante a participação dos pais na escola. Para você conhecer o ambiente que seu filho vive. Seu filho está. É necessário que você tenha preocupação com seu filho a partir do momento que ele sai do portão. Todos, todos nós que somos pais, temos essa preocupação. E não vemos a hora do filho chegar de volta. Mas não acredite nesses boatos que estão saindo sobre escolas aqui de Matão. São fake news. São boatos. Ninguém está livre que aconteça alguma coisa. Todos nós estamos sujeitos a acontecer alguma coisa. Todos nós. Não só alunos. Todos nós. Nós vivemos num país hoje em que a violência está aí, para quem quiser ver. Mas é preciso acompanhar de fato o que está acontecendo. E não acreditar em tudo o que você recebe. Não compartilhe esse tipo de informação. Hoje eu recebi ligação de mãe. Ah, em uma escola em Matão, um aluno entrou com uma tesoura de poda. Não é verdade. Estou respondendo para ela aqui no ar. Não é verdade. É mais um boato. É mais um boato. Então não vamos deixar que esses boatos tumultuem as escolas aqui de Matão. Não vamos deixar que isso aconteça. Acompanhe mais de perto. O que o seu filho faz? Converse com ele. Sem ser por WhatsApp, né? Converse pessoalmente, teto a teto. O que está acontecendo? Como é que está na sua escola? Como é que estão os seus amigos? Como é que o pessoal... Converse com o seu filho. Não custa nada isso. É melhor do que você ir em rede social e ficar espalhando essas mentiras que estão sendo propagadas aí em várias cidades. Várias cidades. Não é uma coisa exclusiva de Matão. Está certo? Então vamos ajudar aí a cada um fazendo a sua parte. Principalmente, não passando para frente essas mensagens sobre escolas. fake news. Boatos. Combinado assim? Um abraço a todos. Amanhã eu volto com mais informações aqui da polícia, direto da redação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.